Coisa vai, coisa vem. E eu descobri que Araquem, além de ser um ótimo companheiro de trabalho, é um grande amigo também. Não é demagogia, não é nada disso. Realmente é um cara de um coração muito grande. Quem conhece Araquem sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. E no sotaque mineiro carioga dele, valorizando o passe, tem uma cena que eu jamais vou esquecer em minha vida. É sério? Tem uma cena que não vai sair de minha mente nunca mais, que foi no assalto do banco. Foi o negócio mais dramático da minha vida, mas o negócio mais engraçado que eu posso falar pra vocês também. Teve uma situação seguinte, eu fiquei amarrado, sentado com o meu toque, amarrado, né? Mordaça, pé amarrado. O assaltante foi até gente boa pra caramba, falou, você tá machucando? Falei, não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Se machucar você fala, mas fala com a polícia que eu te tratei bem. Beleza. Aí Araquem, rapaz, amarrado do meu lado. Chegou todo engomadinho, chegou atrasado como sempre, chegou todo engomadinho, bonitinho assim e tal. E creme no rosto assim que não parecia que tinha passado um quilo de creme no rosto. Aí foi pregar a bordaça da boca de Araquem, o trem não pregava não, bicho. O trem não pregava de tanto creme que tinha no rosto, não ficava colado não. Aí o assaltante perguntou, fala a verdade, você tá conseguindo falar? Araquem olhou assim, fala rapaz, você tá conseguindo falar? É, ó, eu consigo, ó. Aí o cara pediu pro gerente pregar o trem direito na boca de Araquem. Mas quando ele chegou logo, que ele viu aquela cena, que antes tinham avisado que nós teríamos um treinamento no outro dia. Aí quando ele chegou, que ele viu aquela cena, todo mundo amarrado, sentado, Araquem chegou logo, falou, uau, treinamento? Araquem dá treinamento, não, é de verdade, velho. Treino de verdade aqui. Mas depois que tudo passou, que o negócio que tudo aconteceu, graças a Deus acabou tudo bem, entre aspas, mas acabou tudo bem, né? Aí a gente para pra rir da situação, mas é um dos momentos que eu jamais vou esquecer da minha vida. Que foi um momento dramático, mas foi um momento de aprendizado. E um momento que a gente pode tirar as coisas boas da vida, que é o companheirismo que a gente tem no trabalho. Companheirismo que é de Araquem aqui pra sempre.